Tadinho do manezinho 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 A minha namorada gosta já de fazer cita Só ela é engraçada, não acha mulher bonita Às vezes me beijando a danada da mulher Diz que tá saboreando um sorvete picolé Tadinho do manecinho, coitadinho dele Tadinho do manecinho, coitadinho dele Tadinho do manecinho, coitadinho dele Tomara a mulher dele, ainda vai ser um gay Outro dia no teatro, a garota rir e outro No fim do quinto ato, o cinema clareou-se Nesse dia eu banquei pato, vivi em seta puro Pensava que o teatro fosse sempre no escuro Tadinho do manecinho, coitadinho dele Tomara a mulher dele, ainda vai ser um gay Tadinho do manecinho, coitadinho dele Tomara a mulher dele, ainda vai ser um gay A menina é escolada e endoidece o mundo inteiro Se o pai não lhe dá nada, ela luxo e tem dinheiro Toda cheia de alegria e sorrindo com capricho Convence que todo dia anda acertando no bicho Tadinho do manecinho, coitadinho dele Tomara a mulher dele, ainda vai ser um gay Tadinho do manecinho, coitadinho dele Tomara a mulher dele, ainda vai ser um gay Mais de cem telefonemas, ela faz em uma hora Corre todos os cinemas, dizangas que não namora Por causa de convívio, tanto já telefonou E fez calo no ouvido, o telefone se gastou Tadinho do manecinho, coitadinho dele Tomara a mulher dele, ainda vai ser um gay Tadinho do manecinho, coitadinho dele Tomara a mulher dele, ainda vai ser um gay O pai dela seta rei, com coceira na careca Reclamando o que ela fez Se chamou o buriça peca Ela agora quando sai, se arranja o bem querer De zangada com o pai, o meu velho até pra quê Tadinho do manecinho, coitadinho dele Tomara a mulher dele, ainda vai ser um gay Tadinho do manecinho, coitadinho dele Tomara a mulher dele, ainda vai ser um gay Tadinho do manecinho, coitadinho do manecinho